Em um grupo de 10 crianças, vou soblear, certo número de bombons foi distribuído para cada uma, em uma progressão aritmética, coisa linda, já sei o que é o problema, crescente, da criança de menor estatura para de maior estatura. Se colocarmos as crianças nessa ordem, perceberemos que a terceira criança ganhou 7 bombons, e a oitava, 17. Quantos bombons foram distribuídos? Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Olha para cá, meu anjo. Olha, gente, o que ele falou? Ele quer a soma das 10 crianças. Por que eu sei que ele quer a soma das 10 crianças, gente? Por que, galera? Ele quer quantos bombons foram distribuídos, ou seja, para as 10 crianças, é a soma de todo mundo. E ele falou que o A3 vale 7 e o A8 vale 17, correto? O A3 vale 7 e o A8 vale 17, show? Galera, vamos lá. Como é que é a formulazinha da soma da PA? Soma da PA é o primeiro mais o último vezes a metade da quantidade. Ou então, canta comigo, ó. Musiquinha para a soma da PA. Vamos lá. Eu somei uma PA, A, A, uma PA, A, A. Eu somei, mei, mei, é só pegar, A, A. O A1, 1, 1, mais a N, vezes N, sobre 2, PA. Então, mais uma vez. Vamos lá. Eu somei uma PA, A, A, uma PA, A, A. Eu somei, mei, mei, é só pegar, A, A, U, A, 1, 1, 1, mais a N, vezes N, sobre 2, com vontade, PA. Pronto, maravilha. Soltou a estampa, deixa eu pegar aqui. Então, para você decorar a sominha da PA, é só cantar essa musiquinha. Show de bola? E aí, galera, como é que vai ficar essa parada? Soma dos 10, como é que vai ficar? Soma dos 10, como é que vai ficar? O primeiro, que é o A1, né? Mais o A10, vezes N, que é 10 sobre 2, porque é soma dos 10. Cara, você precisa do A1 mais o A10. E aí, você começa a dar seu jeito para resolver. No braço, A3 é A1 mais 2R, A8 é A1 mais 7R, tu vai resolver o sistema, vai achar R. Mas pensa comigo, galera. Uma coisa que você precisa saber. Quando você faz a soma de uma PA, a soma dos termos equidistantes é igual. Falei bonito. O que eu estou dizendo? Se você pegar o A1, são 10 termos. A10, A2, A9, A3, A8. Se você somar o A1 com o A10, são os que estão distantes. O A2 com o A9, o A3 com o A8. A soma é igual, no céu, uma PA. Então, A1 mais A10, galera, é a mesma coisa que A3 mais A8. E aí, eu nem faço conta, nem sujo a prova. A1 vezes 10 sobre 2. Acabou, vai dar a resposta. Sempre no mapear, a soma dos termos equidistantes é igual. Então, somar o A1 com o A10 é a mesma coisa que somar o A3 com o A8. Então, vamos lá. Que coisa linda, ó. 7 mais 17, vezes, ó, 10 sobre 2, ó, dá 5. 7 mais 17 é 24. Vezes 5 dá 120. Qual é o meu gabarito? Letra C. 8, vezes, ó.